Hoje eu estava fazendo um texto para postar, porque todos os postos que eu faço de casamento, e as pessoas falando, casamento é ruim, casamento é isso, casamento é aquilo outro. Deixa eu falar uma coisa para você, sabe qual é o grande problema dessa história? É que sucesso é muito mais discreto e silencioso que fracasso. Entendeu? Os bem-sucedidos são mais silenciosos, os bem-sucedidos são mais discretos, mas me parece que a dor do fracasso, ela é tão intensa que ela faz com que as pessoas deem ênfase àquelas coisas ruins, que elas se tornem barulhentas, mas eu vou dizer para você com conhecimento de causa, tem muito mais gente feliz em seus relacionamentos do que pessoas sofrendo, tem muito mais famílias estruturadas e abençoadas do que famílias em crise, e eu sei o que você está pensando agora olhando para mim. Ah, eu não concordo com isso, porque com todo mundo que eu converso, está todo mundo atravessando problema no casamento. Então, o que é uma notícia, querido? Troca de mundo, porque eu aprendi que pessoas buscam relacionamentos por afinidades. Se você quer saber, eu tenho pelo menos 100, 200 casamentos extraordinários de amigos, de pessoas que caminham comigo. Eu tenho muita gente com casamento em crise que eu estou cuidando, mas do meu relacionamento, eu posso te dar inúmeros. Então, se a sua estatística é ruim, é porque talvez seja ruim para você. Vivendo uma crise, está ao lado de alguém que vive um relacionamento bom, isso vai te machucar ainda mais. Nós precisamos amadurecer. Ah, pastor, o ambiente de divórcio cresceu em um período de pandemia, uma ova que cresceu em relação às famílias que estão descobrindo o valor do casamento, o valor da esposa, o valor dos filhos, o valor de viver juntos. Você está muito enganado. Vamos trocar essa lente sua para levar para uma questão mais amadurecida. Nós estamos muitas vezes, como José, contando nossas histórias e montando a nossa estrutura no mundo que não é nosso, se eu fui chamado para ser vencedor, se eu fui chamado para viver uma vida exponencial, extraordinária, incrível, não dá para andar com galinhas, eu vou ter que voar com águias. É assim que as coisas funcionam. Vamos para um dito popular antigo, diga-me com quem andas, e te direi, quem és? Você não precisa levar um peixe para casa para estar cheirando a peixe. Basta você dar uma passada na peixaria. É assim que funciona. Mude seus relacionamentos, amplie a madureza.